Internauta, você que assiste o blog do Acelio, você que assiste a TV Codó, estou aqui na rua Espírito Santo, da atriz dela, bem aqui do lado, por de trás aí do parque da cajada do Didi. Estou aqui na residência dessa senhora aqui, que ela está precisando de ajuda. Ela foi de uma televisão local e fez uma campanha, vim aqui, fizeram uma campanha pra ela. Já chegou aí, ó, vários mantimentos, mas está faltando mais ainda. E a gente está aqui com ela. Por favor, filha, vem até aqui, por favor. Qual o seu nome? Alinda Nascimento. Alinda Nascimento. Alinda, as doações estão chegando? Estão, graças a Deus estão. Um pouco está chegando, né? Mas Deus abençoar. E eu peço aos internautas, se quem puder, arrumar um emprego pra mim, pro meu esposo, eu estou disponível pronto pra trabalhar. Eu quero um trabalho. Já chegou a cama, já chegou a geladeira. Já chegou a cama, a geladeira. Está faltando fogão? Está faltando fogão, o bujão. Faltando fogão, faltando bujão. Olha, atenção, assim que nós chegamos agora, acabou de ser cortada a energia aí dessa senhora agora. Ela chegou aqui nesse local e hoje mesmo, quando foi chegando, a energia foi cortada. Pode pedir ajuda aí, as pessoas que vão te ajudar. Se você puder me ajudar pra ter essa energia, qualquer quantia eu estou recebendo. Porque tanto tem um aluguel que está atrasado há dois meses, que dá duzentos reais, e agora a energia que foi cortada. Eu ganhei as coisas, mas eu preciso guardar elas, né? É verdade. Olha só, gente. Estou pedindo ajuda. É na rua Espírito Santo, ali na rua do Peba. Depois do parque de vaquejada do Didi, aí você pode entrar à direita. Você vai chegar nas penúltimas casas, você vai ver duas árvores na frente, assim. Mais um pouco pra frente é a casa dessa senhora, tá bom? Eu conto com vocês. Bloco da Célia, Jornalas Cocais, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia. Olha aí, ó, tá aqui o mantimento, lá no quarto tá a cama, como ela falou. A geladeira também já tá aqui, ó. Falta só ligar, viu? A energia, ligar a energia pra começar a vender já os dininhos dela, que ela quer vender os dininhos, que é pra fazer o dinheiro dela, pra não tá aí, tá bom? Precisando aí, tá pedindo todo dia. Deus é maior. Conto com vocês. Um abraço. Amaral Júnior, Bloco da Célia, em cima do lance da notícia. Triste dela.